Receba a cora! Receba a cora! Vale! Receba a cora! So forte jogatino! Não faço piar! Eu não me conhecia! Receba a cora! E o do teu lado! Receba a cora! So forte jogatino! E isso está tudo de inicio! Keep going! Go! Claro! Oh! 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 E sempre a cora, os mais fortes jogadores do mundo! E sempre a cora, os grandes jogadores, os mais fortes do mundo! Não me desparo e pujo espelho tanto, se é così falta! Ossema! 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 Agora, vende a vaga tudo no mundo! Se! Se! Da cora! Eu foro de novo, venos! Por tu sas! Vem lá! E aí E aí E aí E aí E aí